Nós do PT vamos travar a verdadeira guerrilha regimental para impedir que esse projeto seja votado. Está havendo uma mobilização crescente da sociedade, tem muitas forças se mobilizando pelas redes sociais, em atos, estamos falando até de uma greve geral e a gente está fazendo um apelo para que essas pessoas entrem em contato também com os senadores, porque o clima aqui é diferente da Câmara dos Deputados. Eu acho que dá para derrotar esse projeto aqui no Senado Federal. O que era para ser feito era a regulamentação dos terceirizados na área meio. Eles, em vez de entrar fundo na regulamentação, ampliaram para todas as áreas, para as áreas fins. Isso vai ter uma consequência direta, redução do salário do trabalhador.